Eu sou a Kéron, então, sou bisoterapeuta, como ela falou, especialista em pediatria, trabalho tanto com crianças típicas, né, quanto atípicas, com atraso no desenvolvimento motor. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai indicar para estímulo de desenvolvimento com bebezinho recém-nascido é a posição de bruxo, com certeza, é o famoso time time ali que todo mundo fala, é colocar de barriguinha para baixo e no primeiro mês é mais difícil mesmo, você sente bastante dificuldade de ficar ali de bruxos, então não vai ser 5 minutos, vai ser às vezes 30 segundos, 1 minuto na posição e aos pouquinhos, conforme a criança vai ganhando força, vai se acostumando com a posição, porque é uma posição bem diferente, então a gente vai aumentando esse tempo, sem contar que dá para fazer várias adaptações, né, nesse momento a gente pode colocar ali no primeiro mês no colo, de barriguinha para baixo, dá para colocar usando uma almofadinha, né, que eu até posso mostrar aqui para vocês como que a gente pode fazer, para ajudar, né, então essas coisas que vão facilitar o movimento ali para a criança, para que ela consiga adquirir essa habilidade sem que os pais também fiquem tão nervosos, né, de colocar. Eu tenho uma paciente até que ela postou recentemente, a nenenzinha dela tinha uns 20 dias de vida fazendo o tummy time, né, aí ela botou e botou umas figuras assim na frente e tal, e aí depois eu falei, parabéns, orgulho da Pede, né, botando o nenenzinho de barriguinha para baixo, e ela falou que recebeu muitas mensagens no direct de outras mães dizendo, ah, mas não pode colocar o bebê nessa idade ainda, é muito novinho, nossa, ele vai vomitar, vai passar mal, e ela falou assim, nossa, eu até duvidei, mesmo com a sua orientação, se eu estava fazendo algo certo, porque existe no inconsciente das pessoas que aquilo ali é uma posição que o bebê vai passar mal, né, porque não parece ser uma coisa confortável para ele. Imagina, né, até um tempo atrás a criança ficava enrolada no charutinho até os três meses, eu lembro quando o meu filho mais velho nasceu, a minha avó falou, nossa, mas ele está de olho aberto, tipo, tá, mas a criança abre os olhos, né, e ela dizia, não, eles vão abrir os olhos semanas depois, fica naquele charutinho, então isso, para as pessoas ainda existe isso no inconsciente, de que imagina um bebê de 20 dias, como você vai colocar ele na posição de barriga para baixo, né, de bruxo. Isso aumentou muito depois da campanha de dormir de barriga para cima, dizem que isso aumentou bastante, né, o medo dos pais de deixar de barriga para baixo, por causa da morte súbita, né, então aumentou o medo dos pais de deixar de barriga para baixo, mas de fato, dormia de barriga para cima, e vocês vão saber dizer melhor ainda, mas a posição de bruxos, enquanto o bebê estiver bem acordadinho, assim, muito importante a gente treinar, e o bebê tem reflexos, né, ele não vai... E ele não vai ficar 10 minutos de barriguinha para baixo, né, e além de tudo, a gente faz isso sempre sob supervisão, você não vai, né, deixar o bebê ali e vai sair e estender roupa, tem que ficar olhando o bebê, porque isso realmente é que vai dar para ele essa segurança. Isso, então deixa eu só pontuar isso aqui, que é muito importante, é muito interessante a gente botar a criança de bruxos, na posição de bruxos, quando ela está acordada, lembrando que a posição correta para o bebê dormir, é de barriga para cima, então, está dormindo, barriga para cima, sob supervisão, como um momento de atividade, estímulo do bebê, junto com você, aí sim, você vai deixar ele um pouquinho de bruxos. E eu tenho uma outra coisa para complementar, que eu preciso falar isso para todo mundo que está ouvindo, porque assim, a gente tem também muito, nas famílias, e eu vejo desde as pessoas que eu atendo, das pessoas que estão lá no Instagram, que fazem perguntas, o uso de ninhos, o uso de bebê conforto, o uso de, assim, tem o colchonetezinho do berço, mas eles vão botando várias camadas, e camadas, e camadas, para deixar macio. E qual que é o problema? O colchão do bebê, ele tem uma densidade, específica, que protege o bebê da morte súbita, mas não só isso, o bebê, ele precisa ficar, numa superfície mais firme. Então, aos nossos olhos, olhos de adultos, parece que aquele bebê, está numa superfície dura, e que é desconfortável. Quando, na verdade, a superfície firme, facilita com que o bebê, desenvolva, a musculatura da coluna, que ele fique, ele tenha uma posição melhor, para mexer as mãozinhas, e levar a boca, que ele consiga fazer força, no quadril, para mexer os pezinhos, e tudo isso, já vai ajudar, o desenvolvimento do bebê, mesmo, se a mãe, não colocou ainda, o bebê de barriguinha, para baixo. Então, não é só o exercício, todas as pequenas coisas, que a gente fala, e a gente não fala, para ser chato, de não pode usar aninho, nem nada disso, é que na verdade, essas coisas, elas atrapalham, um pouco, o desenvolvimento natural, do bebê. Travesseiro, também é uma outra coisa, que usa muito, e isso, deixa o bebê, numa posição ruim, e além de tudo, toda essa superfície macia, também não ajuda ele. Com certeza, porque o bebê, ele nasce com a coluna em C, por causa da flexão fisiológica, e para ele chegar, na coluna do adulto, no corpo, que a gente tem, ele realmente, precisa estar exposto, a esse ambiente, se a gente deixar ele, sempre aconchegadinho, ali no ninho, ele vai sempre ficar assim, como é que ele vai ter, esse desenvolvimento adequado, ali do corpo dele, vai ser muito mais difícil, sem contar, que aumenta muito, os casos de assimetria craniana, de torcicolo. É perfeito, é perfeito, que eu falo isso todo dia. Quando usa travesseiro, quando usa ninho, bebê conforto, então nem se fala, porque dizem, ah, meu bebê só dorme, no bebê conforto, como é que eu vou transferir ele, aí vê a criança, tá lá assim, né, totalmente torta, daqui sufocada, praticamente, porque fica, né, com uma flexão do pescoço, muito torcicolo, é esterscolo, leva uma simetria, e tudo ali vai virando uma bola de neve, um atraso no desenvolvimento, e aí vai atrapalhar ele, pra rolar, e depois vai atrapalhar pra sentar, e tal. É, que foi o que você falou, o desenvolvimento, ele é uma construção, mas se você começa a construir uma casa errada, ela vai sair errada, é todo, até o final, exatamente, então, a gente tem que ter uma base muito sólida, pra daí a gente poder ir construindo esse desenvolvimento aos pouquinhos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nós temos o Instagram da Clínica, que é a Arroba Neuropetic. Lá tem conteúdos diários sobre esse mundo aí da reabilitação infantil. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou te ajudar com isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, pra saber sempre um pouquinho mais sobre estimulação e reabilitação infantil. Transcrição e Legendas Pedro Negri